Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo Among Us E eu vou mostrar tudo o que mudou Vou tentar mostrar tudo o que mudou, né? Vou mostrar até o mapa, a Airship Que tava todo mundo esperando por esse mapa Menos os haters Os haters não querem saber do jogo Então já vai deixando seu like, se inscrever no canal e bora Eu entrei como convidado Airship, tá bom Primeiro vamos na Skelde, galera Aqui na Skelde Ah, já comecei essa partida Olha aqui galera Vou mostrar aqui os chapéus novos Cocôzinho, tem cocô galera Quem quiser fazer espinela aí, olha tudo É muita coisa nova Eu vou mostrar aqui O mapa Skelde Vocês vão ver que mudou as expressões Quando entrar eu volto com vocês Porque a Leia entrou aqui E eu estou com um zíper na cabeça Olha aqui Mudou de direção Isso aqui não era aqui Lembra galera Quem já jogou Quem já jogou Among Us Sabe que não era aqui Ai, ufa Pelo amor de Deus Vamos ver aqui as tasks Eita Apertaram o botão Calma aí O som de botão Mudou, né Quando reporta Eu acho que o som do botão Está a mesma coisa Nunca apertei o botão Nunca apertei o botão nessa nova Galera É muito top Esse mapa Muito top Muito top O mapa Airship Está muito top Galera Galera Eu vou Ir pro Mira HQ E vou ver se mudou Algumas coisas Ok Vamos entrar aqui no mapa Do Mira HQ Opa Aqui Entramos no mapa Mira HQ E vamos esperar, né Entrar mais alguém Isso Entrou mais alguém Agora Só falta mais um Ou talvez Se o cara quiser começar O cara começa Galera E se não tiver Compatível Aí o Among Us Pra vocês Tentem baixar No Haptode Rap Rap Mod É Tenta baixar Aí No Tep-Tep Também Acho que eu já baixei O Tep-Tep Juro que eu Acho que já baixei O Tep-Tep Juro 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 Eu faço a voz Do Gru Mas não Eu não faço De verdade Tá, galera Eu só fiz Tá, demora mesmo Quando eu entrar Eu volto com vocês Eita Prê-ula Galera Eu sou impostor Mano Vai Tá Vamos jogar Aqui Mesmo Galera Ah, tá O Merga HQ Não mudou Nada Droga Pronto Sabotei Ali Galera Droga Caramba 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 Eita Ah, faz Do outro lado Aí, aí, aí Vai, vai Aí Aí Abriu o negócio De task Do nada O negócio De Sabotar, né Abriu aqui Do nada Na verdade Não abriu Eu Cliquei Galera Vou parar De Falar Um pouco Porque eu Vou tentar Matar E Reportar Quem ouviu aí Que o sonzinho Mudou Putibu Que? Não Calma aí Galera Calma aí Calma aí Não Zulhot Era o impostor Era Era eu Derrota Vou entrar agora No mapa Do Polos E vamos ver se mudou Galera Alguma coisa Do Polos Meu Deus Não entra Ai Meu Deus Não Não Quero Minha Merda De Calma aí Galera Eu já volto Ai Galera Finalmente Entrou Agora Aqui Ó Polos Caraca Gente Vai Vou Equipar Aqui O Nógoa de Unicórnio Talvez Não Sei Tá bom Não Eu não sou Menina Então Vou Equipar Aqui Eu sou Harry Eu sou Eu queria ser Eu queria ser branco Tá Fica amarelo Aqui Eita Eu sou flash Agora Caraca Gente 5 4 3 2 E quando Eu não Entrar Eu volto Com vocês Porque demora Aqui Eu sou impostor Tá 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 Se eu sou impostor Ok Só botar Algo Aqui Foi fácil Tá Agora O momento Que todo mundo Esperava Airship Zéu Pinto Que Pintinho Amarelinho Sério Isso Amugas Sério Que você Vai fazer Isso Comigo Aí Você Vai ter Um Montão De Hater Principalmente Eu Aqui Airship Airship Agora Vamos Aqui Gortry Como Aí Não Droga Tá Bom Tá Bom Eu vou ser a coisa mais tosca possível Cinco Quatro Quando voltar Eu já volto E me desculpe se o vídeo estiver cheio de cortes É porque demora mesmo O que Aconteceu Meu Deus O impostor já saiu da sala Ah Acho que é porque tava muito lento Galera Acho que por aí que tava muito lento Então eu tenho que sair da sala Aqui Também Tá muito lento pra mim Eu queria que Aumentasse Essa Velocidade Retomar aqui Vou retomar Galera Eu sei que vocês querem muito ver O Wireship Mas A gente só não A gente Não Olha o que o cara tem O cara tem o Harry Stick Man O corpo estava em Laptop Começa Meu Deus Calma aí Bane Optimim Então Eu volto com vocês aqui Galera Voltei aqui Gente E não Sou Um impostor Sou basicamente Um Tipo A gente pode Escolher onde A gente quer ir Então eu vou no Bring Caraca Tá até travando Eita Preula Galera Olha isso Tá até travando Among Us A gente pode subir a escadinha E descer também Aqui o botão De emergência Galera Desculpa Tá muito Travado Aí Porque Tá travado Mesmo Aqui é a sala Das máquinas Eita Ahn Apertaram o botão Ó Tô com inveja Vou no miúda Meu Deus do céu Eu estou na sala Das máquinas E quando O negócio aqui Acabar Tipo A gente pode Selecionar onde A gente quer Spawnar Voltou em mim Olha isso Meu Deus Que sacanagem Ninguém foi Ejetado E tem Uma nova Animação Quando a gente É ejetado Que é muito Aqui ó Saga das máquinas Vou continuar De onde eu parei Né Galera Tá travadaço O celular Tipo Mas quando eu entro Numa salinha Que as vezes Destrava Como é que eu vou lá Fazer Quem achar Que é Que é Fake news Que eu tô fazendo Galera Por favor Não ache Que é fake news Porque é verdade Só vocês lá Vê E não é fake news Calma aí Calma aí Calma aí Oxe O que é que eu vou fazer Aqui Ah tá É em outro lugar Eu acho que é humilde Mesmo gente Não sei Mas eu tô suspeitando Do milda Meu Deus Ela tá travado Olha Olha isso Desculpa Já vai ficar E olha Isso Gente É tudo Do Among Uuuuh Do Among O que é isso? Tá passando flash aqui Ai galera Dá pra abrir as portas aqui E mexer nos vasos O que não é Muito legal Ficar mexendo em bosta O dia todo Vou encher aqui Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E divirtam-se Baixando o Among Us E jogando no novo mapa Airship Falou